Olá, gurinhas e gurises, tudo bem? Clareamento de pele. Sem sombra de dúvidas, é o pedido que eu mais recebo pra falar sobre, dar dicas, dicas de rotinas, de produtos, de misturinhas caseiras. Mas, assim como muitas pessoas gostam de dica caseira pra clarear o rosto ou qualquer outra finalidade com dicas caseiras, tem as pessoas que já preferem as rotinas com produtos manipulados ou produto que conseguem comprar na sua cidade, em qualquer farmácia. Por isso que aqui no canal sempre tem dica caseira e dica de produtinho também, porque a intenção mesmo é ajudar. E pra hoje eu montei uma rotina com poucos produtos, mas que sim, que seria uma rotina pra clarear a pele, pras pessoas que gostam de usar ácido. Eu também queria deixar um recado em relação ao blog. Eu peço que as pessoas me acompanhem também por lá, porque geralmente dia sim, dia não, tem postagem nova, tem rotinas de cuidados com a pele já pronta. Eu posto muito esse tipo de conteúdo por lá. Então, pela manhã, tu vai lavar a pele com sabonete de argila verde. Depois de lavar a pele, tu vai tonificar. Nessa hora, tu pode usar a água do arroz como teu tônico. Ou então, usar o tônico de pepino e alecrim, que eu tenho ele já prontinho. Depois de tonificar a pele, aplica o soro de vitamina C a 10%. E depois que a pele absorver, já pode usar o protetor solar. E à noite, tu vai lavar a pele com sabonete de ácido glicólico a 10%. Vai tonificar com o tônico de pepino e alecrim, ou então a água do arroz. E logo em seguida, aplicar um sérum de ácido azelaico. Esse ácido, ele é muito usado em peles com acne e também em peles que tem manchinhas de acne. Lembrando que essa dica serve tanto para manchas de acne, hormônio, manchinhas de sol, melasma inicial, sardas. E aí, noite sim, tu vai usar o ácido azelaico. E noite não, tu vai lavar a tua pele normalmente com sabonete de ácido glicólico. Vai tonificar a pele. E vai usar um sérum com vitamina C a 10% e ácido ferúlico. E os dois ativos em um sérum só. Porque vai ser uma carga de antioxidante. Essa rotina toda, como ela foi montada para clarear a pele, a vitamina C nessa rotina vai potencializar o clareamento da pele. Então, quanto mais vitamina C, melhor. Uma vez na semana, tu vai escolher o dia e a hora que for mais conveniente para ti. Tu vai lavar a tua pele normalmente com qualquer sabonete ali da tua rotina. Vai fazer uma esfoliação na pele. Tu vai colocar um pouquinho de açúcar na mão mesmo. E vai adicionar um pouquinho do teu sabonete. Aí nessa hora, de preferência, que seja sabonete de ácido glicólico, para fazer uma esfoliação bem potente. Mistura ali na mão mesmo e aplica o teu esfoliante sobre a pele com pouca pressão. Porque o ácido glicólico vai deixar a pele bem sensível. E a pele já vai estar sensível por conta do uso do ácido à noite para dormir. Esfolie a pele por 30 segundos com pouca pressão e retira o teu esfoliante. Aí com a pele sequinha, vai pegar a casca da banana. Eu já dei essa dica aqui em algum vídeo. A casca da banana e vai friccionar ela, esfregar mesmo sobre a pele. Somente a casca da banana, tá? Esfrega na pele toda como se tu estivesse fazendo um movimento de esfoliação mesmo. Movimentos circulares, né? Esfrega ali pelo rosto todo, faz bastante fricção por 30 segundos também. E deixa ali aquela melequinha que vai ficar no rosto repousando por 5 minutos. Então retira com água, com sabonete, qualquer sabonete e tonifica a tua pele. Se tu não tiver uma proteção solar devida, a pele pode manchar ainda mais. Estude muito bem esse vídeo, pensa com carinho na tua pele. Pense no que a tua pele precisa agora. Se realmente precisa de um ácido ou ainda não é hora de colocar um ácido. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada às pessoas que pediram por esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.